Garota linda, ensino antes mexeu com a minha vida Na minha mente quando passa paralisa Vou chamar ela pra um love qualquer dia No sigilo facilita Que o pai tá um, pode até trazer uma amiga Mas já avisa que vai rolar putaria Fortalecer a amizade é bom demais Então bebê, que que contra? Um teste de bola gostoso pro pai Não para não, sei que tu é capaz Sua sentada hipnotiza, dá mal brisa Vai, não para, vai Tá gostosinho, dilatinho, satisfaz Sabe que o preto uma certa demais Esse seu fogo sempre me instiga Vou tacar gasolina, não vai apagar nunca mais Isso facilita Que o pai tá um, pode até trazer uma amiga Mas já avisa que vai rolar putaria Fortalecer a amizade é bom demais Então bebê, que que contrai? Então bebê, que que contrai? Doce de bola gostoso pro pai Não para não, sei que tu é capaz Sua sentada hipnotiza, dá mal brisa Vai, não para, vai Tá gostosinho, dilatinho, satisfaz Sabe que o preto uma certa demais Esse seu fogo sempre me instiga Vou tacar gasolina, não vai apagar nunca mais Desce bola gostoso pro pai Não para não, sei que tu é capaz Sua sentada hipnotiza, dá mal brisa Vai, não para, não para, vai Tá gostosinho, dilatinho, satisfaz Sabe que o preto uma certa demais Esse seu fogo sempre me instiga Vou tacar gasolina, não vai apagar nunca mais Eu sei que é incêndio antes de nada Não vai apagar nunca mais